Neste domingo, os brasileiros têm mais uma jornada vigorosa de luta pela democracia. Como se sabe, no Brasil, quem sustentou a democracia sempre foi o povo brasileiro. E neste domingo, nas urnas, isso mais uma vez precisa ser demonstrado. O Brasil está diante de apenas um extremismo, que é o extremismo fascista, de um farsante, de um aventureiro que não tem a menor condição de governar o país. E face a isso, nós temos que repor o Pacto Democrático no país, que é o único caminho, ou o primeiro caminho, para que a gente retome uma trajetória virtuosa de direitos para o povo, para os trabalhadores, da soberania nacional e do respeito ao Estado Democrático de Direito, que é indispensável para o povo lutar por seus direitos, assegurar as suas conquistas. Democracia é isso, é carteira assinada, democracia é comida na mesa do povo, democracia é liberdade religiosa, liberdade de orientação em todos os terrenos da vida pessoal. E nós temos Haddad e Emanuel, que neste momento representam exatamente a reposição do Pacto Democrático, antes de mais nada, mas para aplicar um programa comprovado no Brasil, que levou o Brasil a grandes vitórias durante os quatro governos progressistas, e agora melhorado. Haddad é um sujeito de grande formação intelectual, política, íntegro, um democrata consequente e sabe o que fazer para devolver o Brasil de novo a uma rota virtuosa. E Manuela, como se vê, é uma figura que encantou o país todo. Manuela é uma figura de um carisma exuberante e com muita capacidade política. Isso é a renovação política, é a renovação democrática no país. Esse é o caminho para que a gente bote o país nos trilhos mais uma vez. Mas tem uma outra obrigação amanhã. Nós temos uma outra obrigação amanhã, todos nós brasileiros. Um governo Haddad e Manuela precisa de sustentação. A sustentação que podemos ter para o governo é a mobilização popular, a luta do povo por seus direitos, por suas conquistas, por seus interesses. Mas é preciso também um congresso para garantir governabilidade. E nesse congresso, camaradas avançados precisam ser eleitos por nós todos, em particular os camaradas do PCdoB, da legenda 65. Um PCdoB mais forte é garantia de uma esquerda mais forte, de uma esquerda plural é garantia de combate cotidiano para que a gente realize os anseios dos brasileiros. Eu estou com o Meia 5. Acho que é um voto também democrático de todos aqueles que compreendem a importância de ter uma bancada firme, coerente, sagaz e hábil na condução política. Portanto, nós do PCdoB pedimos mais uma vez o seu voto. Pedimos que se mantenham mobilizados até a última hora para que a gente possa garantir esse segundo turno eleitoral e alcançar uma vitória do PCdoB na Flores. Muito obrigado. 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 Obrigado.